Divino Rufino, que está ao vivo aqui comigo e vai trazer informação de uma tragédia. Terminou com o filho tentando matar a mãe, atropelada. Que história é essa, Divino? Conta pra gente. Luares, uma grande confusão em família, envolvendo muito álcool. Polícia foi acionada e foi todo mundo pra delegacia. Nós vamos conversar com a tenente Andréia Guimarães, do 8º Batalhão de Polícia Militar, que vai explicar pra gente direitinho essa história que aconteceu na madrugada de sábado pra domingo. Tenente, vocês foram acionados porque tiveram a informação. Um rapaz de 23 anos acionou vocês, dizendo, olha, meu pai tentou me matar. Só que chegando lá, vocês descobriram que antes esse rapaz passou por cima da mãe com carro, tentou matar a mãe. Explica pra gente essa situação. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. A Polícia Militar foi acionada por esse rapaz, que até então era vítima. Ele alegou que o pai tentou matar ele com diversos disparos de arma de fogo, né? E que o pai possuía muitas armas irregulares e até que o pai se passava por PM, né? Então a Polícia Militar deslocou até a residência desse pai. E qual o setor? Vila Oliveira, aqui em Aparecida de Goiânia. A equipe então deslocou até lá, conversando com o pai desse autor, que até então era vítima, se passava por vítima. Ele relatou que estavam todos ingerindo bebida alcoólica. Em determinado momento, iniciou-se uma discussão, que ninguém soube explicar o motivo dessa discussão. Que o filho se alterou, danificou dois veículos dele, jogando pedra. Em seguida, o filho entrou dentro de um carro e passou por cima da mãe, atropelou a própria mãe. Após atropelar a própria mãe, ele começou a fazer manobras com o carro, correndo risco de passar por cima da mãe novamente. Então o pai se viu obrigado a efetuar alguns disparos de arma de fogo contra o veículo do próprio filho, para ele cessar essa conduta. Então ele informou para a gente que as armas que ele possuía, era porque ele era CAQ, né? A equipe então acionou a perícia, recolheu todas as armas, pegou as partes, que é o filho, a mãe, o pai, as testemunhas, e conduziu todo mundo para a delegacia. A autoridade policial na delegacia entendeu que o pai, na verdade, agiu em legítima defesa da esposa. E autuou o filho por tentativa de homicídio contra a própria mãe, por injúria, porque durante a discussão ele ofendeu os pais, e por dano, por ele ter danificado os dois veículos do pai. Tenente, a polícia ouviu o pai, a mãe e o rapaz de 23 anos. Ninguém soube dizer por que começou a discussão, a briga? Não, ninguém soube explicar. Estavam todo mundo ingerindo bebida alcoólica, né? A madrugada dentro. Então, acredito que nem eles mesmos saibam por que que iniciou essa discussão. O fato é que teve essa discussão, o filho alterou, danificou o carro do pai, entrou no carro, atropelou a mãe, e o pai, para defender a esposa, efetou alguns disparos de arma de fogo para fazer cessar a conduta do filho. Tenente Andréia Guimarães, do 8º Batalhão de Polícia Militar, muito obrigado pela entrevista. Tá aí, ô Loares, mais um caso em que a bebida alcoólica subiu a cabeça, as pessoas perderam a cabeça, e aí uma confusão, uma discussão, que foi ficando acalorada e terminou dessa forma. O rapaz de 23 anos, como a tenente disse, tá preso, vai responder por tentativa de homicídio qualificado. É aquela história, né, Divino? A ordem dos fatores não altera a soma, né? Por onde você começar a olhar essa história, tá errado, né? Do filho brigar com o pai, o pai brigar com o filho, o filho passar o carro na mãe, ou seja, tá tudo errado nessa história aí. Obrigado, viu, Divino? Obrigado pela informação.